Olá! Eu de novo na minha cozinha com mais receita prática e saudável para o nosso dia a dia. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma geleia. A geleia mais fácil e saudável que já fiz. Geleia sem açúcar, sem edição de açúcar, gente, sem conservantes. E uma geleia que contém bastante nutrientes naturais. Nós vamos preparar elas já já. Você gosta de geleia? Você já fez geleia assim, sem açúcar? Então bora lá e vamos fazer. Mas para você que está chegando no canal e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal Culinária da Esté. Aproveita, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos vídeos. Você também que já é inscrito, aproveita aí, já deixa o seu joinha, o seu like. Não esqueça não, já vai deixando o like. Você que está chegando e você que já é inscrito, deixa o seu joinha aí para ajudar o canal. E fica até o final do vídeo, porque sempre tem dicas aqui para te ajudar. Então bora lá e vamos deixar de conversa e vamos fazer a nossa receita de hoje. Separar os ingredientes e você vai experimentar essa geleia e você vai amar, eu tenho certeza. Para você que quer cuidar da sua saúde, quer evitar o açúcar e o mais importante é sem conservantes. Vamos lá? Vamos lá? Maçãs cortadas, todas aqui na panela. Agora nós vamos levar para o fogo isso aqui. Vamos para o próximo passo. Mas antes nós já vamos adicionar aqui o limão para não deixar a maçã oxidar. Uma misturadinha aqui e vamos lá para o fundo. Agora já vou adicionar os morangos. Eu estou usando o morango inteiro, porque eu quero sentir os pedacinhos do morango. E vamos adicionar também chia. A chia é que vai dar a consistência na nossa geleia. Vamos deixar cozinhando com fogo baixinho e de vez em quando a gente mexe um pouquinho, tá bom? Olha, já está no ponto a nossa geleia. Olha que lindona, gente. Olha como fica sequinha. Agora eu vou desligar o fogo, vou deixar esfriar, para a gente provar e vou mostrar para vocês também como eu vou embalar essa geleia. A geleia já está fria, olha. Olha a textura, gente. Que delícia que ficou essa geleia. Agora eu vou embalar em um potinho. Você pode embalar em um pote hermético, pode deixar na geladeira, tá? Uma geleia sem conservante, sem adição de açúcar. Totalmente sem adição de açúcar. Tenho certeza que você vai experimentar e vai amar. Uma geleia saudável. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa receita, dessa delícia de receita. Passa aí na sua casa. Agora eu vou servir. Eu já tenho aqui um pãozinho para servir. e eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês como ficou o doce e a acidez aqui dessa geleia. Eu vou ficar por aqui no final de mais um vídeo. Gratidão a você que ficou aqui também. Estou muito grata por isso. Faça na sua casa essa delícia de geleia. É a melhor que eu já fiz sem açúcar. Gente, tudo de bom. Eu vou ficar por aqui degustando. Não esqueça, gente. Deixe seu joinha aí. Deixe seu like. Assim você vai estar ajudando o canal. E eu sou muito grata por isso. Beijo e até o próximo vídeo. Ó. Hum. A chia. Tem o efeito de saciedade aqui nessa geleia. É muito importante a chia aqui. Então, também. Não tem açúcar. Não ficou ácida. Porque tem o limão e a maçã. A maçã ajuda a dar o doce, né? O morango tem a sua acidez. E o limão também. Mas, por ser a quantidade de maçã, prevaleceu o doce da maçã. Então, está tudo de bom. Deliciosa. Procura aí a maçã mais doce que tem na sua terra, na sua cidade. E faça essa geleia bom demais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.